Fala pessoal, tudo bem com vocês? GTA 6, 21 referências do trailer que você pode não ter visto. Aqui a gente não vai passar o trailer só como todo mundo e falar o que vem na telha. A gente planejou essas referências, estudou, fez uma apresentação aqui pra vocês. Vocês viram o trailer do GTA 6? Comenta aí abaixo, tem muita coisa que eles enviaram lá, referências pra todo lado, algumas bem escondidas, outras nem tanto. E olha, tem um monte de novidade, coisa antiga voltando, promete, mas já é sucesso, né? Pensando nisso, então, a gente fez 21 easter eggs encontrados aqui na nossa apresentação. Vai lá, dá uma olhada aqui, eu vou direto pra tela do meu computador. Lembrando que, me conta aí abaixo se você viu algum segredo, eu quero saber. Principalmente, né, se não tiver aqui na apresentação, quem sabe eu faça uma parte 2, tá bom? E já se inscreve no canal e bate no like, né? A gente tá aqui todo santo dia te servindo, tá bom? Bateu no like, se inscreveu? Maravilha, vamos lá. Número 1, Coringa da Flórida. Coringa, Joker da Flórida. Usuários do Reddit descobriram que o homem com o rosto todo tatuado, que aparece em certo momento ali, pode ser o Joker da Flórida. Conhecido, pra quem não conhece, né? Conhecido por trazer tatuagens que lembram o vilão da DC. Inclusive, olha só, aqui na minha esquerda é no jogo, né? Aqui na minha direita, ó, se eu me diminuir aqui, é o cara da vida real, que apareceu nas manchetes em 2022. Você sabia dessa? Comenta aí abaixo. Vamos pra segunda. Essa aqui, Los Angeles Susan. Outra referência presente no trailer de GTA 6 é a uma mulher com um semblante alterado, que olha pra câmera enquanto segura um martelo em cada mão, né? Dois martelo. Deixa eu me diminuir aqui de novo. Olha só! Não é? Não, fala sério, não é? Nesse caso, a modelo do mundo real é conhecida como L.A. Susan. L.A. de Los Angeles, né? L.A. Susan. E foi flagrada em 2020 usando os objetos para atacar o carro do seu vizinho e dizer pra ele voltar para o México. Segundo ali o Daily Mail, né? Comenta aí abaixo se você sabia dessa. Olha a pesquisa que a gente fez. Vamos aqui pro terceiro. Terceiro, vamos lá. Patriot Beer. A Patriot Beer está de volta com uma aparência renovada. Acredita-se que a marca atuante lá no GTA 4 e no GTA 5 tenha sido inspirado na Samuel Adams. E o novo logotipo se assemelha à palavra American no slogan Brewing the American Dream dessa cerveja. E aí, você tinha encontrado essa? Comenta aí abaixo. Vamos para o próximo. O próximo número 4 é Número de Telefone Misterioso. Um avião passa em um momento no trailer com o nome da empresa 919 Vice Seat junto com o slogan Y69 When You Can 919, né? Ó o inglês, né? Ó o inglês, né? Não está claro o tipo de serviço ofertado pelo 909, né? Mas há indícios de um possível contato para relacionamentos. E aí, você tinha pegado essa? Comenta aí abaixo, galera. Vamos conversar. Número 5, Lúcia e o personagem masculino misterioso. O trailer apresenta dois personagens principais. A Lúcia, uma protagonista feminina, inclusive, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas é a primeira protagonista feminina de GTA com um passado criminoso. E um personagem masculino ainda sem nome, mas referido como Jason em vazamentos anteriores. A dinâmica entre eles sugere uma parceria íntima, possivelmente um casal no mundo do crime, né? Então, aqui não tem lacração. Pô, se vê aquela turma lá da lacração, falar que teve lacração, pelo amor de Deus, né? GTA é o lugar que menos tem lacração. Vamos lá, número 6, Vice City e além. Vice City retorna como cenário principal, mas o trailer revela que é apenas uma parte de um mapa maior, né? Um mapa gigantesco, né? Nomes de locais como Leonida, Kelly Country e Catalan Boulevard aparecem indicando uma expansão significativa em relação à Vice City original. Meu Deus, né? Saiu o jogo e já comprei. Pega meu dinheirinho, pega meu dinheirinho. Número 7, Base Jumping, de volta ao jogo. Uma torre de rádio alta no trailer pode indicar o retorno do Base Jumping, que é uma atividade popular em jogos anteriores da série GTA. Quem lembrava aí do Base Jumping, comenta aí abaixo. E quem que volta ao jogo? Eu volto ao jogo. Você já se inscreveu no canal, já bateu no like? Ajuda a gente aí a crescer nesse YouTube e também você não vai perder nada, tá bom? Vamos lá, continuando. Número 8, EcoSense. O ecossistema animal riquíssimo. Galera, no jogo tem uma variedade animal incrível, né? Tem cachorro, flamingos, jacarés, golfinhos e até tubarões. Parece que o ecossistema vai ser super rico e interativo, tipo o que a gente viu lá no Red Dead Reception 2, né? Sacou? Jogou esse jogo? Comenta aí abaixo. Vamos seguir aqui. Número 9, no mesmo ambiente aí. Sol Sisters em Vice Beach. Os guarda-sóis ali espalhados por Vice Beach parecem ser fabricados pela empresa Sol Sisters. Uma clara referência à expressão Sol Sisters. Essa você pegou? Duvido. Olha, eu tenho certeza aqui, vamos bater uma aposta, eu tenho certeza que pelo menos, sei lá, metade aqui, um terço, vocês não pegaram. Pelo menos de 7 a 10 aí, vocês não pegaram, hein? Vamos lá, não vale roubar não. Número 10, cheetah de volta. Vocês viram que o cheetah, aquele carro esportivo clássico dos GTAs, tá de volta no GTA 6, né? Agora o modelo tá luxuoso com o visual que lembra o GTA 3, sabe? Nada daquelas vibes de Ferrari Enzo dessa vez, se bem que eu acho que vai ter, a gente vai falar um pouco mais pra frente, aí vai rolar personalização, hein? Vai rolar personalização, tenho certeza. Vamos lá, continuando. Número 11, live no Instagram. Olha os Instagramers aí, né? Tem uma plataforma de compartilhamento de vidro, tipo Instagram, tipo TikTok também, enfim, mostrando que o jogo vai ter muita tecnologia e redes sociais. E é cara da era moderna, né? Não é só os velhão, né? Eu jogo GTA desde que você olhava por cima, assim, lembra? Agora já pegou a idade, hein? Já pegou a idade. De 12, modo Counter Strike. Por que Counter Strike? Porque eu jogo Counter Strike daí do começo, o velhão. Sabe, teve uma cena do trailer com câmera corporal, vou até me diminuir aqui, com câmera corporal que me fez pensar, será que vai ter um modo em primeira pessoa? Ainda não tá claro, mas quem sabe, né? Uma ceninha ali com a arma na frente ali, eu acho que sim. Comenta aí abaixo se você teve a mesma impressão. Número 13. Nova banda, Dolls of Destruction. Vocês notaram no trailer um cara no clube de strip, clubinho de strip, usando uma roupa com o logo da banda Dolls of Destruction? Tô pensando, será que é um novo grupo musical fictício, tipo aqueles de Alan Wake 2? Comenta aí abaixo. Muito bom, cara. Tô gostando. Me fala se vocês gostam desse tipo de análise aí que eu vou fazer mais no canal. Dá trabalho, mas o meu trabalho eu vivo por vocês. Número 14. 69. Olha só. A 69, aquela marca de roupa, tá de volta no GTA 6, mas com um logo novo ali, né? Um logotipo novo. Parece que querem se afastar daquela vibe de Louis Vuitton. E olha, acho que tem a ver com o tal serviço 69, já que 69 é tipo a tradução em espanhol da expressão, né? Comenta aí abaixo que meu espanhol não é muito bom, né? Enfim. 15. Facções e gangues confirmadas. O trailer parece que tem pelo menos três gangues diferentes. Tem a Three Billy Mud Club, que parece curtir corridas de caminhão na lama. O Hightholics Lifestyle, que é mais pra corridas de rua com aqueles carros top. E ainda tem um grupo de motociclistas e ciclistas, tipo, teve até notícia de uma gangue de motos aprontando por aí. Então, várias possibilidades aí. Comenta aí abaixo o que você achou. Número 16. Gol Postal. No GTA 6, parece que o Gol Postal vai cuidar das entregas. Esse nome é meio zoeira, tipo, meter o louco, sabe? E na logo deles tem Call It Yourself, dando a entender que a gente vai ter que buscar nossas próprias encomendas. É isso aí. Comenta aí abaixo. Número 17. A Flórida Fictícia. Então, o GTA 6 rola em Vice City, mas o estado do jogo se chama Leonida, que é totalmente fictício. Dizem que é inspirado na Flórida, né? Eu também acho, né? Aquele lugar famoso nas redes sociais pelos moradores que às vezes exageram um pouco, né? Tem muito louco. Acontece muita loucura lá em Miami, né? Tem muito brasileiro também. Número 18. Customização de carros. É isso aí, galera. O novo game parece ter um sistema bem legal de customização. No trailer dá pra ver uma caminhonete com vários adesivos ali. Vou até diminuir aqui. Com vários adesivos de marcas e frases no vidro traseiro. Bem bacana, né? Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui como número 22, embora a gente esteja na 19. Mas que eu acredito que também vai ter muita personalização de personagens também, né? Porque aí você compra roupinha, né? E tal. E aquelas vendas lá, né? Enfim, né? Quem sabe até você possa fazer você mesmo, né? O meu sonho é me escanear e ir direto ali pro GTA, né? A gente tá chegando nisso. A gente tá chegando nisso com inteligência artificial. Inclusive, né? Fazendo um jabá aqui de inteligência artificial. Se você quiser construir o seu negócio do zero. Com a minha orientação usando inteligência artificial. Bastando um celular ou um computador e internet. Porra! Deixei o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vai lá conhecer minha plataforma. Eu vivo na internet desde 2018. Comecei lá em 2016, tá bom? Vai lá. O preço tá bem camarada. Tá bem tranquilo. Dá pra você começar a construir o seu negócio e ganhar dinheiro, tá bom? Ah, é porque você vai precisar de dinheiro pra comprar GTA, né? Enfim. Número 19. Piada com o famoso azulzinho. Azulzinho, querido da galera. Viu um outdoor no jogo que parece uma zoeira com Viagra. Fala tipo, cura emoções e avisa que se rolar uma ereção por 4 horas, tem que ligar pro médico, né? Bem engraçado, né? Comenta aí abaixo. Ou não, né? Comenta aí se você usa. Número 20. Paranóia dos Estados Unidos. Olha, nas cédulas que a Lúcia tá segurando, tem uma parada engraçada. Em vez de Estados Unidos da América, tá escrito Estados Unidos da Paranóia. E tem um código lá, 04101998, que parece ser uma referência ao acordo da cesta. Comenta aí abaixo o que você acha. Número 21. Número 21. Piso Waysernin para não-alcoólatras. Se você tá pensando em curtir Vice City sem beber nada alcoólico, a PyWaysernin pode ser uma boa. Pelo nome, parece que só uma água podre mesmo, sem nada que embriague. É uma ideia, né? Vamos ver. Então completamos aí 21, mais aquela extra de personalização de personagens. Então 22. Entregamos mais do que prometemos. Se você gostou desse tipo de análise, comenta aí abaixo. Se eu perdi algum easter egg, confirma aí abaixo. E lembrando que se você quiser construir o seu negócio do zero usando inteligência oficial, vamos ganhar dinheiro, galera. Vamos se divertir e ganhar dinheiro. Deixar o link na descrição do vídeo e fixar no primeiro comentário. Vai lá, te vejo no próximo vídeo. Até logo.